Olá, criançada! Hoje estamos aqui para contar uma história muito importante. Eu falo estamos porque eu tenho uma convidada muito especial. Vocês querem saber quem é? Mas antes, convide alguém da sua família para ouvir essa história. Você e essa pessoa pode chamar um monte de gente se você quiser, não tem problema não. Ela não pode aglomerar. Vamos chamar ela então, a minha convidada. Eu vou falar para vocês. O nome dela é Thalita. Vamos chamar Thalita? Thalita! Thalita! Olá! Oi Thalita, tudo bem? Tudo bem. Thalita, o que você estava fazendo? Estava brincando e ouvi você falando. Eu vim aqui também. Ah sim, Thalita. Thalita, você sabia que lá do outro lado tem um monte de criança? Ah, sério? Oi! Vamos lá então? Vamos! Vamos para onde mesmo? Para a história, Thalita. Nós vamos para a história. Mas antes eu quero explicar para vocês, crianças, e para você, Thalita, que nós temos o dia 18 de maio. É o dia nacional de proteção à criança e ao adolescente. Ah, eu sou criança! E você é adolescente? Não, eu tenho meus 34 anos, por aí já, já sou bem, já estou ali quase nos 40. Mas é uma criança. Isso, não é? É uma criança de coração. E essa data é muito importante. Se um dia alguém tocar em você, mexer com você, dar um abraço em você e você não se sentir confortável, por exemplo, eu vou te abraçar, tá bom? Tudo bem. Sentiu confortável? Muito! Um abraço aconchegante, aconchegante, bem legal. Pois bem. Se alguém fizer alguma coisa que te deixe triste, como é que você fica triste? Você fica assim? Eita, Thalita, então. Mas se alguém falar alguma coisa para você, pedir silêncio para não contar para ninguém, coisas erradas, você tem que contar para a mamãe, para a titia, para o papai, para o vovô, para a vovó, entendeu? Para o irmãozinho, você pode contar para a professora, para alguém que você tenha confiança, aquela pessoa que você sabe que vai te ajudar. Beleza? Tudo bem. E agora, vamos para a nossa história? E a história de hoje, Thalita e todas as crianças, é de Andréa Viviana Tauchman. Não me toca seu baboca. Vamos prestar bastante atenção nessa nossa história. Meu nome de verdade é Rita, mas só me chamam de Ritoca. Eu tenho uma história para contar. Foi uma coisa que me aconteceu. Meio difícil de entender. Muito difícil de falar. Alguns meses atrás, mudou-se para casa ao lado um cara engraçado, sempre muito gentil e sorridente, como ator de comercial de pasta de dente. Parecia um tio bonzinho. Vivia rondando o parquinho, querendo se aproximar da gente. Depois de algumas semanas, esse tio veio falar comigo e também com meu amigo. Ele nos deu umas figurinhas bacanas. É claro que ficamos encantados. Eu disse, prazer, seu Ritoca. Ele respondeu, pode me chamar de tio Pipoca. Ele contou que não tinha família, se sentia abandonado, vivia na solidão, disse ainda que não adorava menino levado. Gostava de videogame e futebol de botão. Um dia, tio Pipoca chamou a turma toda para a casa dele para lanchar, brincar e assistir televisão. Mas tinha uma condição, pediu a cada um que não contasse para ninguém, jeito nenhum. Tóca achou o pedido meio estranho, mas todos se animaram com tamanha diversão. Alguma coisa lhe dizia que ia dar confusão. E ele falou para a turma. Além de brincar, eu gosto de dançar. E pediu para o Paulinho escolher-se a música que quisesse. Enquanto a turma dançava, ele levou a Ritoca até o jardim para carregar o bolo e o pudim. Enquanto estavam sozinhos, ele disse num tom de voz diferente. Você é bem bonitinha. Mexeu na orelha da Ritoca para ver o brinco que ela tinha. Quis olhar para sua boca para ver se faltava dente. Foi pegando no seu pescoço, pedindo que ela não fizesse alvoroço. É só para ver o pingente pendurado na corrente. Foi aí que ela percebeu que estava sendo imprudente. O nosso corpo é um tesouro que devemos tratar cuidadosamente. Se for de um jeito suspeito, ninguém deve tocar na gente. Então, ela começou a gritar para a turma toda se ligar. Não me toca, seu Boboca! Os amigos ficaram assustados quando viram Ritoca passar berrando e correndo. Percebendo a situação, saíram em disparada atropelando o portão. O Boboca tentou fugir usando seu disfarce, mas os gritos dos amigos conseguiram impedir que ele escapasse. Ritoca ficou envergonhada, teve medo que achasse que ela fosse culpada por ter entrado nessa tremenda enrascada. E essa é a história da Ritoca. Ela conta para todo mundo conhecer. Afinal, com qualquer criança, isso pode acontecer. Gostou, Thalita? Amei! E eu posso conversar com as crianças? Pode, vou deixar agora você com as crianças. E eu volto outro dia. Fiquem com a Thalita. Amei a história, hein, vocês, crianças? Ai, que bom! Assim a gente aprende muita coisa. E devemos sempre contar as coisas para o papai, para a mamãe, para a vovó, para a titia, para todo mundo. Não podemos esconder nadinha de nada. Tá bem? E assim, quero mandar um beijo e um abraço para todas as crianças de Terra Boa! Um abraço, crianças! Fiquem com Deus! Tchau!